Olá sejam todos bem-vindos ao canal Luto News no vídeo de hoje temos uma triste notícia mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like obrigada infelizmente mais uma famosa mãe sofre está sendo difícil ela acreditar que perdeu o seu grande amor o seu querido filho ela que é uma atriz muito conhecida relatou o que aconteceu primeiramente através das redes sociais relataram que o filho da artista havia morrido em um possível acidente de moto mas atriz contou que na verdade ele acabou falecendo por causa de um ataque cardíaco aos 44 anos de idade trate-se de Manoel João Matias filho da famosa atriz e também cantora portuguesa Forbela Queiroz o filho da artista recentemente trabalhava como editor de imagens da emissora SIC de Portugal nenhuma mãe merece sentir esta dor nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos e que Manoel João Matias possa descansar em paz